Oi, gente! Já começa esse vídeo assim, na agilidade, retirando tudo de cima dessa bancada, porque vamos dar início ao projeto do armário. Lembrando do isopor que eu comprei pelo Mercado Livre, que inclusive eu vou deixar o link aqui pra vocês, tá bom? Quem quiser. Esse isopor, ele é bem fininho, então não ia ter muita utilidade pra o que eu tava pensando. Então eu decidi, gente, forrar essa parede de isopor e emaçar com massa corrida, ao invés de pintar, porque a tinta sairia muito mais cara. E vamos falar sério, gente, tinta epóxi não rende muito. Então eu decidi usar esse método que eu tinha visto na internet e eu achei que ficou muito bom. Eu vim colando com cola quente, só que assim, gente, eu acho que é melhor passar massa corrida nas placas. Só que eu já tinha a cola quente, então fui fazendo assim mesmo. No dia seguinte, Gente, eu vim dar acabamento nas placas. Eu peguei gesso porque é muito melhor, o gesso seca bem mais rápido e não escorre. Então vai uma dica aí pra vocês, tá bom? Porque eu já passei muita raiva com massa corrida pra tampar essas gretinhas, buraquinho. O gesso, ele faz isso e fica muito bom e é bem baratinho. O gesso tem uma secagem bem rápida, então eu vou preparando ele aos poucos pra não empedrar. O gesso tem uma secagem bem rápida, então eu vou preparando ele aos poucos pra não empedecer. O gesso tem uma secagem bem rápida, então eu vou preparando ele aos poucos pra não empedecer. Depois de esperar o gesso secar um pouco, eu já vim com a massa corrida. E a massa corrida, gente, não é difícil de aplicar. Com o tempo a gente vai pegando a prática. Tem muito tempo que eu mexo com massa corrida. Então é só esticando com uma desempenadeira, né? E deixando tudo o máximo lisinho possível. Gente, passei a primeira demão de massa corrida, só que tem que esperar secar pra passar outra, né? E eu passei o fundo gesso, né? Que eu mostrei pra vocês as gretinhas. E é isso, eu acho que vai ficar muito bom. Ali em cima também tampei aquelas gretinhas, porque eu vou pintar, né? Ali eu decidi não colocar isopor, porque isso é muito difícil dar acabamento. Eu acho que não ia ficar tão bom. E é isso, a gente ganhou um guarda-roupa, tipo madeira de guarda-roupa. Eu tô pensando em fazer tipo um armário modulado aqui, assim. Ao invés de fazer cano de PVC, essas coisas, eu acho que vai ser melhor. Vai ser mais utilizável, sabe? Tipo, minha irmã tem muita coisa. Tem airfryer, liquidificador. Então, acho que vai ficar bem melhor. E nós temos que buscar. Então, se a minha irmã for buscar, eu vou gravar pra vocês. E também vou gravar fazendo, né? Só que primeiro a gente tem que dar acabamento nessa parede. Ela ficar lisinha e bem bonita. Mostrei pra vocês aí as portas de guarda-roupa que eu ganhei. Que assim, gente, ajudou muito. Porque foram bastante. Então, eu decidi fazer um armário modulado. Fiz todo o projeto do armário. Desenhei tudo certinho. Coloquei as medidas. E fui começar cortando. Porque era bem grande o armário. Então, eu fiz todos os cortes antes de começar a montar. Um dia depois, a gente foi no Leroy comprar mais um kit de ferramentas. Porque eu ia precisar muito. E um monte de ferramentas minhas sumiram. Então, a partir de agora, né? Bora ter cuidado com as ferramentas. Vou arrumar um cantinho pra elas. Comprei também parafusos. Porque ia precisar de muito. Então, comprei logo uma caixa. Porque compensa bem mais. E bora montar todo esse armário. Lembrando que ele é modulado. Então, são várias partes. Então, eu fui posicionando ali. De início, eu tava tentando fazer sozinha, gente. Mas assim, foi bem complicado. Eu pedi a ajuda do Marcelo. Pra ele poder segurando. Pra eu parafusar. Então, eu vou fazer sozinha. Gente, primeiro nicho pronto. Ai, que felicidade. Esse é aquele de três, né? Que eu mostrei pra vocês. Ó. Esse aqui que eu fiz é esse. Que tem três prateleirinhas. Quer dizer, no caso não é três, né? Só uma, duas. Tchau. 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 Se inscreva. Gente, coloquei aqui, falta colocar o último, mas olha como ficou esses módulos, esse, esse aqui e agora falta colocar o outro e agora eu vou pregar os fundos, que eu já cortei tudinho. Se inscreva. 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 Se inscreva no canal. 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 Minha irmã vai dar uma pausa aqui nas reformas, transformações, tá bom? Por questão financeira mesmo. Então, eu vou mexer em outras coisas. E vai faltar mais as partes de baixo do armário mais pra frente. Quando eu colocar, eu venho compartilhar com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.